Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, a mim está sendo proporcionado uma grande oportunidade de trazer uma rápida palavra aos moradores dessa localidade do Pedra 90, meu nome é Alberto Germanos, pela misericórdia do Senhor Deus, hoje estou na posição de pastor da Igreja Assembleia de Deus Ministério Adoradores de Cristo, eu estou aqui para trazer uma rápida palavra a todos aqueles que necessitam de uma providência do Senhor Deus, e a Bíblia Sagrada diz no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7 dizendo assim, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e será feito pergunto a você, amado irmão, amada irmã, ouvintes, o que tem acontecido na tua vida? o seu problema, você tem buscado solucionar aonde? eis que muitas das vezes, uma situação se abate, em minha vida e em tua vida, de ordem espiritual e você muitas das vezes, mesmo tendo conhecimento da Santa Palavra, você muitas das vezes, busca um refúgio um conforto, no seu vizinho da direita, no vizinho da esquerda, e ao invés de você receber uma ministração diretamente do trono de Deus, você deixa se levar, por uma conversa de uma pessoa, da qual ainda se faz no mundo dos escarnecedores? e eu pergunto então para você, aonde está Jesus Cristo sobre a sua vida? qual é o tamanho de Jesus Cristo sobre a sua vida? pequenino? tamanho de uma formiga? um pouquinho maior? ou é o tamanho do elefante? ou esse Deus, é aquele das causas impossíveis? eu quero trazer uma palavra para você irmão, você irmã, que está aqui me ouvindo e me vendo neste momento porque todos nós temos grandes problemas na nossa vida mas existem situações que se abatem na nossa vida é com permissão de Deus aonde é a ciência da terra? aonde o seu médico? aonde o seu oncologista? aonde o seu neurologista? aonde o seu clínico geral? ele não tem solução porque muitas das coisas acontecem na nossa vida com permissão de Deus e é neste momento que Jesus Cristo espera que você coloque em prática os ensinamentos que você já detém de longo tempo de conhecimento da palavra de Deus mas quando você se refugia da direita e da esquerda você vai buscar aconselhamento de homens das quais não tem nada que provém da parte de Deus nós entristecemos o coração do Senhor Jesus quero então me dirigir a você e dizer que Jesus Cristo é a solução do meu problema e do teu problema quero então nessa oportunidade cumprimentar mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor e que você entregue a sua vida definitivamente para Ele amém gotta bık e se cafe não 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 que você não not